Não me vergonho de cantar moda de viola Cheguei, entrei de sola, vim da roça que estou Sou a semente que Deus semeou na terra Sou o fruto lá da serra que o destino aqui mandou Eu sou a rima, sou a letra, sou o verso Sou alguém no universo colhendo felicidade Sou o remédio pra curar magoas de dor Faço canções de amor e canto pra matar a saudade Sou o que sou, sou roceiro, sou matuto Sou caipira do chão grudo, onde o verde ainda existe Sou o parceiro do sabia cantador Vertanejo sonhador que às vezes canta triste Sou o que sou, não mudo uma só letra Sou a tinta e a caneta e também sou a memória Sou mensageiro de um pai onipotente Que comigo está presente pra contar a minha história Sou o que sou, sou roceiro, sou matuto Sou caipira do chão grudo, onde o verde ainda existe Sou o parceiro do sabia cantador Vertanejo sonhador que às vezes canta triste Sou o que sou, não mudo uma só letra Sou a tinta e a caneta e também sou a memória Sou mensageiro de um pai onipotente Que comigo está presente pra contar a minha história